Olá, YouTube! Mais um vídeo direto de Rovaniemi. E sim, gente! Hoje vem oficialmente o tour pelo hotel. Como eu falei pra vocês no último vídeo, se você não tá assistindo, a gente acabou de chegar aqui. E aqui é o nosso iglô. É iglô que fala, gente? O nosso quarto. E vou fazer o tour pra vocês, que eu tô chocada. Vou ficar limpando o satélite o tempo todo, que vai ficar embaçando. Mas espero muito que vocês gostem. Se vocês estão gostando, se vocês gostam de acompanhar as viagens, já deixa o seu like. E vão lá. Gente, gente! Só uma pausa antes de vocês verem direito esse vlog. Queria falar pra vocês que estamos concorrendo na categoria de beleza no TikTok Awards. E eu conto muito com o voto de vocês. É muito fácil votar. Então eu vou deixar aqui o link na bio do vídeo. E espero vocês conto pra gente levar esse prêmio. Posso contar? Agora assisto esse vlog. Muito obrigada! Tá bom? Beijo! Amo vocês! Ó, vamos entrar aqui. Gente, agora são o que? É meio-dia? Meio-dia. Meio-dia. Diz que já vai anoitecer daqui uma hora, mais ou menos. Mas vamos lá. Este é o nosso quarto. Como é que é o nome disso, mãe? É Iglu? Que fala? Iglu. Iglu. Enfim, estamos aqui com o espelho. Essa é a roupinha do aeroporto que eu tô aí há dias com ela. Mas, gente, vocês não têm noção. Que quarto mais fofo. Esse é o Apuca Resort. E até o taxista falou assim, olha, vocês escolheram o melhor da cidade. Não sei, né? Se ele tava puxando o saco do hotel. Não, mas é maravilhoso mesmo. Inclusive, muito obrigada, Apuca, por me receber. Olha só. É aquecido? Ah, é pra eu me sentir em casa. Olha só, gente. A gente tem neve por todo o que é lado. Gente, é um espação que tem de sofá. Temos uma cozinha aqui. Que, inclusive, você viu, mãe? Que tem panela, essas coisas assim? Eu só amo chicas. É. Podemos fazer um chocolate quente, um cafezinho, que eu amo. Olha aqui, gente. Nossa, vai ter tanto conteúdo aqui. Meu Deus do céu. Vamos mostrar pra vocês que daí o banheiro fica aqui embaixo. Olha que incrível, gente. É muito quentinho. Ainda bem, né? Ó, esse espelho. Ele é... Tá vendo que ele é tipo um telhadinho assim, ó? Então, gente, você olha assim, parece que eu tenho 10 centímetros de altura. Aí temos aqui, temos até uma luzinha que eu achei sumara. Eu vi aqui, ó. Olha aqui, ó. Desliga, luz branca, luz amarela e desliga. Amei. Amei pra fazer as minhas micas. Olha só. Temos a escadinha que sobe lá pra cima. Vamos subir, então. Não pode estar tonto, gente, senão cai dessa escada. Vamos aqui. Vamos subir. E tchan, 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 tchan. Gente, olha aqui a nossa cama. Mãe, vamos dormir aqui agarradinhas, né? Do frio. Nossa, dá pra ver você aqui. Enfim, essa é a nossa caminha. E esse é o teto de vidro. Telhado. E aí, inclusive, se a gente tiver sorte de ver a hora boreal, a gente consegue ver daqui, sabe? Óbvio, né? Que a gente não vai ficar aqui dentro, né? Mas só pra caso a gente souber que tem. Também tem um aplicativo que avisa em tempo real, que eu vou baixar ele agora. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do hotel. Daqui a pouco a gente só vai se instalar aqui no quarto direito. Mas, gente, eu tô muito feliz. Olha só, muita neve, muita, muita neve. Como eu falei, ó, se for fazer xixi à noite, com sono, tem que prestar muita atenção pra não cair. E a gente já ganhou dois passeios com o hotel, vai começar amanhã. A gente também vai passear pela cidade, a gente também vai passear pelo hotel, que tem bastante coisa pra fazer. Então eu acho que vai ser bem legal esses dias. Vila Vila do Papai Noel, que tem aqui, né? Porque aqui tem a aldeia do Papai Noel, que é aqui que começou a tradição do Papai Noel e tudo mais. Mas logo eu explico mais pra vocês. Mas, gente, os TikToks que eu vi da aldeia, não tinha época melhor pra eu vir aqui trazer vocês. Então eu tô muito animada. E vamos ver aqui, ó. Aqui tem o super mapa do hotel. Então a gente tá aqui, ó, nesse quarto aqui, 609. E aí tem várias coisas pra gente fazer. Tem cavalo, não que dê pra andar, mas a gente pode ver. Tem tudo, tem os restaurantes. Então aqui é o hotel, ele é a Mara. E aí a gente já vai explorar ele. E aqui tem as opções de outros passeios aqui, que eu vou até dar uma olhada pra ver se eu faço outra coisa também pra aproveitar. E dei um tapinha na minha cara e bora passear. Ai, gente, que beleza. Nossa, sério, que sonho. Tá um frio, que você não tem noção. Olha a nossa casinha. As outras aqui. E vamos, gente, acompanhando o mapa aqui. E vai dar tudo certo. Meu Deus, eu gostei. É assim que eu caí aquela hora, gente. Foi igual a dor. Eu tô doida pra ficar fazendo assim, ó, na neve. Um anjinho. E, gente, vai ser make na neve sim, tá? Porque vocês acham que eu não sou uma blogueira de qualidade, mas eu sou uma blogueira de qualidade. Eu sou uma blogueira que se entrega pros seus conteúdos. Então vocês acompanham no Instagram que eu vou fazer esse conteúdo, tá? Nossa, tá congelando, né, mãe? Tá. Vou desligar. Tá. Olha aqui o restaurante. Tem um balanço aqui. E os cavalinhos! Era o que eu mais queria ver. Mentira, não era o que eu mais queria ver, mas eu tava bem animada. As nossas mãos e a cara tá congelando. E a gente não trouxe cachecol, nada. Por isso que a gente tá indo na vila do Papai Noel comprar coisinhas, sabe? Eu espero que tenha, porque era a nossa esperança ter comprado ontem. Gente, os cavalinhos! Eu soube que fazer conteúdo aqui na neve vai ser difícil, porque é congelante. Eu tô segurando o celular, gente. E eu tô assim. Gente, eu vou perder essa mão. Vamos então tomar um chocolatinho quente. Enquanto a gente espera o ônibus, porque tem o horário do ônibus pra ir na village. Então é isso que a gente vai fazer agora. E qualquer desculpa de estar passando frio, a gente vai tomar chocolate quente. Não dá bonito desse jeito? É, com marshmallow. A gente tá aqui no estabelecimento, na recepção do hotel. Porque a gente não tava aguentando o frio ali fora. Então, ó, tem lojinha, tudo. Meu Deus, gente. Segunda vez que eu quase corriguei. Chegamos aqui na Santa Claus Village, que é a vila do Papai Noel, a aldeia do Papai Noel. E estamos indo aqui atravessar a rua. Gente, quando é lindo! Ei, mas entra aqui. Mas vamos dar mais uma volta? Vamos, mas tá calor mesmo, né? Olha só, tá uma delícia. O que você acha? Tá mais gelado que o meu freezer. Olha a aldeia, vamos lá. Nossa, almocinho, né mãe? Nossa, que lindo. Que parece um jantar. Salmão, a sopa e batata frita. Achou a roupinha? Achei, mas vocês não se tem que ter um de Natal. É. Tem que ser uma coisa mais especial, né? Bom dia, gente. Eu, com esse fuso louco, fui dormir às oito. E acordei as duas da manhã. E agora são sete e quarenta. Está escuro. E é muito estranho, porque não amanhece, tipo... Aí a gente vai tomar café da manhã, que começa agora às oito. É muito esquisito isso. Mas vamos aproveitar o dia que hoje tem passeio. Não é um passeio, é uma atividade. Gente, olha que incrível. Eu ia falar que tá de madrugada, mas são oito da manhã. E dá pra ver que tá nevando aí no flash. Eu não tô acreditando, acabamos de chegar no café da manhã. Gente, uma cascata de chocolate. Que marshmallow. Gente, eu tô comendo muito chocolate. Muito todo dia. Que delícia esse café da manhã. Esse é o meu primeiro round desse café da manhã. Ovos, bacon. Enfim. E, gente, uma coisa muito engraçada é que eu não... Não tem fruta aqui. Só tem salada. Não sei se é porque no frio não chega. Olha que lindinho esse lugar. Ah, mãe. Você achou as frutinhas? Kiwi e manga. Birgutinho. Vou comer até salada, sim. Salada. Mas nunca fomos tristes, né? A gente acordou com muita fome. Bom dia, cavalinos. Nossa, eu tô zero balançando, né? Gente, olha que incrível essa casinha de gelo. Meu Deus do céu. É gelo mesmo. É gelo mesmo. Olha. E até as vigas. O pai quer gostar. Gente, updates pra vocês. Eu fiz a make na neve. Não deu tempo de gravar pra vocês porque eu tinha uma hora pra gravar esse tutorial. Mas vocês vão ver no Insta e no TikTok também. E agora a gente vai pilotar um Snowmobile. E aí estamos esperando aqui fora. Gente, Snowmobile é isso daí. E é muito legal. Parece ser. É tipo pilotar um carro. Tô com pouca bateria no celular, por isso que eu tô filmando pouco. Mas a minha mãe vai filmar o passeio, né mãe? Você que vai filmar. Então, ela que vai atualizar vocês. Você sentiu meus dedinhos? E eu vou pilotar. Tô muito animada. Mas assim, gente. Nessa make da neve, eu tremia. A minha mão ficou roxa. Eu fiquei até agora sem conseguir mexer a mão. Agora tá voltando, sabe? Essa roupinha que o hotel deu. Deu uma... Ou a cuca deu uma amenizada. Mas eu amei essa make que eu fiz, gente. Porque, tipo, valorizou os olhos. Ó, o cara chega. Vai começar. Vamos lá. Primeiro suporte na mão. Ué, mãe. Sim, a gente está na neve. Eu não ia, mãe. Você vai ficar tão perigoso mesmo. Você não queria ir, né mãe? Mas por que você está indo, então? Porque você está com aquele repente... Eu vou puxando com você. Mas você bateu um remorso assim, se eu não for, não vou estar aproveitando? É isso, né? Mas você vai baixar isso daqui, você vai ficar super protegida. Então se eu... Como é que é? Nossa, gente. Fugiu o português. Nossa, gente. Eu não estou conseguindo falar. O que eu falava? Arremessar. Arremessar. Ameaçar. Você vai estar com a cabeça protegida. Deus me livre. Estamos aqui. Não, mas já tem que ir para o lado. Calma, não está muito ruim. Então eu não estou conseguindo só... Não, mas já tem que ir para o lado. Meu Deus do céu. Hora do chazinho. Eu tenho minha própria própria. É um polarista feito no Canadá. Polarista. Gente, a gente está há duas horas pilotando. A mãe está tipo, não aguenta mais. Eu não estou conseguindo mexer a boca. Eu estou pensando. Estou vendo gente o que está faltando. Parece que você levou um monte de anestesia de dentista. É de frio, né? Nossa, congelou tua boca. Não sei. Gente, olha a cara. Eu não consigo falar Vou chorar Nossa, eu não consigo falar mesmo Eu não posso falar tão frio E acabamos de chegar na cidade E vamos pro shopping Agora a gente tá no lugar certo Vamos ver se tem roupinhas Então você sabe que é Christmas Achei O paraíso das maquiagens Gente, amei Chanel Fenty Amei Não vou gastar nada, não vou gastar nada Mas vamos ver maquiagem Nossa gente, achou lojas lindas Aqui fora, fomos entrar Descobrimos que fechou tudo Aqui fora às 18h E são 18h09 Então... Aceita gata Estou na H&M E eu sou a doida das faixinhas de cabelo Pra fazer skincare com vocês Tô comprando vários até de Natal Não tenho maturidade Eu arranjo todos os motivos pra eu continuar sendo uma adolescente Então... Ah, e se eu posso usar uma faixinha mais infantil? E se eu for ficar mais teen? Eu vou usar uma faixinha Se eu for usar Hello Kitty E se eu for parecer mais novo Eu vou usar Hello Kitty Ó, que eles são tão econômicos Que eles fazem até você pagar sozinho aqui o negócio Ó, tô pagando aqui Minhas faixinhas O vestido O vestido Tô comprando um vestido também E vamos Uhul Então agora a gente paga A gente tá num lugar que é tipo Walmart Dos Estados Unidos Que é tipo um mercado que tem tudo, tudo, tudo Que eu tô doida pra comprar pipoca E eu não acho pipoca em lugar nenhum Porque no quarto do hotel tem... Tem micro-ondas E eu falei, gente Por que que eu não trouxe várias pipocas se eu soubesse? E aí eu não acho a pipoca Só que... E aí aqui a língua finlandesa é muito difícil de falar Então assim... Enfim, né? Zapapos Vamos embora então? Já que a gente não achou a pipoca A gente tá esperando o horário do ônibus pra... Vazar E vamos no lugar que eu amo Que é o McDonald's Estou convencida, mãe A virmos um McDonald's Aqui Gente, eu vou deixar aqui na tela o nome desse centrinho Aqui pra quem quiser Mas... O Vaniem não tem muito o que fazer Tipo assim, tem esse centrinho com as lojas Que é a cidade Tem a Viola do Papai Noel E tem o resort que você ficar, sabe? Se você ficar num resort Tá muito cheio, né mãe? No caso, o McDonald's tava lotado E como o nosso ônibus para daqui a 40 minutos Eu falei que não ia dar tempo Então a gente veio no Burger King na concorrência Pra ver se aqui o Burger King é diferente Por que o McDonald's tá cheio aqui não? É um bom questionamento, né? Mas é porque eu tô doida por um somente de frango frito Ei, você tá da cor do McDonald's? É Eu vim caracterizado de McDonald's E agora tem o Burger King Nhamim Voltando pro nosso igluzinho Ai, que delícia Chegamos Ó Aqui você passa o pé, ó Nessa vassourinha Pra sair o gelo E vamos entrar Uhuuu Yeah Chega por hoje, gente Dia produtivo Olá, gente Terceiro dia de viagem E agora Estou mostrando pra vocês que está nevando Agora eu tô indo dar uma voltinha de cavalo Que eu queria muito fazer isso A mãe não vai porque não tinha pra ela Então É isso Vamos conhecer Gente, tá muito vibes Imagina andar de cavalo assim, nevando Vocês estão conseguindo ver que tá nevando? Ó, mais pertinho, ó Tá vendo? Ó aqui Nossa, é uma manga A manga É Boa Ó Nevandinho Nós estamos aqui no trenozinho Porque é natal, vamos passear com as renas Vamos Ai, que demais Gente, hoje tá mais frio que o normal E tá nevando mais que o normal também E gente, o cavalo foi muito legal Muito Agora vai ficar duas horinhas aqui nas renas Estamos indo jantar, né mamis? Sim Yeah Quase morremos de frio hoje, né? Como todos os dias Mas Sobrevivemos Sobrevivemos Olha que lindo restaurante Nossa, achei muito gracinha Jantarzinho Risotinho Sempre a foto, né mãe? Sempre Olha que lindo Sim Nossa, minha cara de sono Mas enfim Gente do céu Eu tô tremendo Eu e minha mãe, a gente foi dormir 11 da noite Querendo acordar às 7 E eu não conseguia dormir E gente, eu tô super dormindo fácil aqui Porque eu tô tipo, ficando cansada Mas uma angústia, uma angústia E ai eu desci aqui embaixo, fui tomar um chá Quando eu vou tentar dormir de novo Isso umas duas horas depois Eu recebi a notificação alerta do aplicativo da Aurora Morel Eu nem consegui filmar pra vocês, gente Só deu tempo de ficar olhando na janela, acordar minha mãe Minhas mãos estão congelando Mas gente, vocês vão ver as fotos Eu tô chorando aqui porque... Eu tô muito feliz, juro Muito sonho realizado Com certeza E não dá pra ver no vídeo igual como fica na foto Sabe? É surreal Bom dia, gente Ó a baronheira Hoje os planos eram acordar mais cedo Mas por conta da minha insônia E da Aurora A gente ficou na cama E principalmente eu Fiquei enrolando na cama mais um pouco Estou aqui no café da manhã E olhem esse nascer do sol Olha que perfeito Juro Indo aproveitar esse sol mara Pra fazer uma foto Gente 20 graus, tá? Menos 20 graus E agora, né mãe? As pingüins É A gente tá aqui realizando sonhos Mas tem que fazer foto E ó Enchi de blush na cara Uma coisa que eu Tinha que trazer mamis E não poderia deixar de fazer É vir na sauna Até porque aqui na Finlândia Que foi criada a sauna Só que eles tem aquela tradição De entrar na água extremamente fria E aí vai pro quente Eu não tenho essa coragem Tá 86 graus aqui Então tem a sauna Tem a jacuzzi ali fora na neve Que tá 40 graus a jacuzzi também Então pra fazer coisas diferentes, né gente? Aqui na Finlândia Então é isso Ó, tô aqui Curtindo Vai ficar uma hora e meia Mais ou menos Uma hora e 15 minutos Olha gente É meio que intacta Tô suadinha Mas Meio que intacta Parabéns, hein? Tá muito quente Mas só pra vocês verem Como é que é a sauna Agora vamos arriscar as nossas vidas Indo Olha o fundo Deu 80 graus pra menos 20 Será que é a outra porta? A gente tá trancada? Ah, tá Achei que era o filme do Meu Deus do céu Meu pai amado Vamos aqui Trancar Puxar Tá tudo bem, mãe? Nossa, é que ela tava tirando foto minha Tadinha Gente, mas tá gostoso aqui 40 graus aqui a água Tá boa Curtimos O cabelo fica branco Gente Até o da mãe tá branco Tá no gelo E o choque Entra, corre lá dentro Que amor Que amor Que amor Que amor Que amor Eu não tô com coragem disso aí Ô gente, nesse vídeo eu tô aparecendo em vários lugares né Agora eu voltei Pra vila do Papai Noel Pra tirar foto do Papai Noel E agora a gente entrou aqui na casa dele E tipo é muito legal, olha Ó Aqui Olha a fila pra tirar foto do Papai Noel Tudo né, pelo Papai Noel Tá bom Eu tenho seus amigos do Brasil Por favor, vim por aqui Aqui Boa dia Boa tarde Então pode vir aqui? Sim De novo Daí do Brasil De novo Bom dia, quando você é o primeiro a abrir o café da manhã no hotel Ó, já tem outros aqui Mas estamos indo embora Estou chiquitada Tivemos que vir aqui pra poder dar tempo de fechar as malas E ir pro aeroporto, pro próximo destino Que vocês vão ver no próximo vlog Que bom, gente Com essa vichinha aqui da neve Eu me despeço de vocês nesse vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Eu não esperava que aqui ia ser um lugar assim Eu já sabia que era incrível Mas que ia me deixar com uma sensação tão boa Eu tô muito feliz Muito feliz, muito grata Por estar conseguindo realizar esse sonho E estar trazendo vocês aqui comigo E estar aqui com a minha mãe, inclusive Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gente, hoje vamos para outro destino Então, se vocês querem vlog, deixa o like Assista esse vídeo que vocês estão vendo na tela E comentem muito aqui embaixo Tá, tudo que vocês querem ver aqui no canal Que Frasinha faz Amo muito vocês, gente Um beijo E vou me despedindo de vocês Tchau